Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e na verdade o que acontece? Eu nem quis fazer este vídeo hoje, eu planejava só fazer uma live, que vai ser um pouco mais tarde, mas depois do último vídeo onde nós falamos sobre a mulher russa, como a Albina, foi meio que... a gente falou a verdade, mas com brincadeiras, né, de um modo muito leve, eu recebi um monte de mensagens no meu Instagram, no direct, perguntando de sites para namorar com as russas e essas coisas que são muito estranhas e eu vou ler uma mensagem dessa para vocês, que foi muito marcante, que eu quero discutir hoje e uma coisa, né, para vocês este vídeo pode parecer um pouco grosso, né, mas eu prefiro falar a verdade do que falar mentiras, talvez alguém desse, depois desse vídeo vai, né, quem não gosta de sair das ilusões, essas coisas, talvez vai querer parar de me seguir, né, mas tudo bem, estou tranquila com isso, eu não quero me pretender alguma coisa, né, para ganhar milhões de escritores, vou na minha, vou falar a verdade e quem não gosta disso, não posso fazer nada, né, talvez seja um pouco grosso, mas é como as coisas são. Então, vou ler essa mensagem, né, que me impressionou tanto, ah, eu não vou falar, claro, o nome da pessoa, então, a pessoa fala que ela assistiu, que ele assistiu o meu vídeo sobre o relacionamento na Rússia e foi interessante, blá, 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 e ele achou um site, eu não vou falar o nome, e fala, ah, você conheceu aquele site, ah, do nome tal, lá existe mulheres, mulheres eslavas, que todas parecem ser modelas, então, estou em dúvida se essa plataforma é verdadeira, ou uma farsa que só arrecada dinheiro. Outra coisa, os russos usam WhatsApp, vou responder, sim, claro, gente, usa WhatsApp, e também que eu quero comentar sobre isso, né, antes de pensar, antes de, antes de escrever alguma coisa no direct, né, nas mensagens para a pessoa, gente, usa o Google, né, tem o Google, estamos vivendo no século XXI, coloca lá no Google, tipo, site tal e as avaliações dele, já vai aparecer, o site tal, o golpe, já vai aparecer um monte de mensagens, né, eu trabalho, né, tenho trabalho no escritório, cinco dias por semana, tenho as minhas traduções, eu não posso, para todo mundo, ver lá, colocar no Google e pesquisar se o tal site é bom ou não, é uma coisa. E a outra coisa, né, vamos já direito para o assunto, que é muito interessante, então, como que ele escreva, né, eu achei o site tal, lá só tem modelas, mulheres muito lindas, né, aparecem modelas. Então, gente, olham, saiam para a rua, tem muitos modelos em frente de vocês? Não, acho que não, tem gente normal, então, como que num site de relacionamento, se for verdade, né, aí vai ser a mesma gente que tem na rua, então, não pode ser que só tem modelos, então, claro que é golpe, gente, claro, é claro, é óbvio, é a primeira coisa, né, que só tem modelos, né, como falei, saiam na rua, tem gente baixa, tem gente alta, tem gente gordinha e tudo, tudo mais, né, as pessoas, 95% ou até mais, são bem normais, são bem comuns, são muito longe de ser modelo, né, e isso é bom, porque não pode ser todo mundo igual, né, não pode ser todo mundo de fábrica, de altura 1,70, 1,80, muito magra, com cintura assim, loira de olho azul, eu não sei qual que é as padrões, né, não tem como ser isso, então, não pode ser isso a realidade, né, e a outra coisa, né, olha, tem que ser, gente, tem que ser realista, tem que ser senso crítico, né, eu não quis de jeito nenhum por um vídeo, o último vídeo, eu, a iniciativa, ela, para o contrário, para ter senso crítico, para pensar que talvez tudo que você veja na internet não seja tão perfeito, não seja tão legal como você imagina, né, a ideia era essa, não, de procurar esses sites de golpes ainda, né, de relacionamento, então, a outra coisa, né, você entrou nesse site de golpe, que é onde tem as mulheres lindíssimas, as modelas, você vive a sua vida cotidiana, tem muitas modelas, muitas mulheres lindíssimas de televisão, de aparência model que querem namorar com você, fala a verdade para si mesma, né, porque que, o que que você tem na realidade, então, se você não tem essa fila de modelas querendo namorar com você, será que essa moça, realmente, se existisse essa moça de altura 1,80, de aparência de modela, ela realmente quer namorar com você, se quisesse, tinha isso na sua vida real, né, não precisa criar essas ilusões na internet, na internet, né, nas redes sociais, como que falei, este vídeo vai ser um pouco grosso, um pouco duro, mas é verdade, né, para pensar bem, até eu, né, por exemplo, ser um milionário, ou não sei, um ator super famoso querer namorar comigo, eu vou duvidar um pouquinho isso, né, para quê? Para quê que um milionário, né, que já tem em mente outra, né, quando o dinheiro não caiu na pessoa do céu, para quê que ele vai querer namorar comigo, que eu sou no nível mais baixo, né, tem que avaliar isso, isso é realidade, né, ou até, vou contar aqueles casos da minha vida, né, as historinhas da minha vida, tem um moço que achou o meu Instagram, da minha cidade, que tem 18 anos, e tá querendo sair comigo, escrevendo algumas coisas, e parece que ele é muito rico, porque tem fotos com uma gente muito famosa da Rússia, de estrelas, né, tem a roupa de tudo de marca, como Gucci, Louis Vuitton, e tudo mais, e fotos nessas lojas caríssimas, como eu falei, e vestido tudo super caro, eu penso, né, eu ligo o meu senso crítico, né, essa pessoa super rica, de 19 anos, o que ela quer de mim, né, tipo, ele pode, ele pode me enxergar como uma personalidade, né, como uma pessoa mais inteligente e tudo mais, acho que não, ele me vejo como outra brincadeira, né, que ele já tem muitas, né, e a pessoa é 8 anos mais jovem, eu não quero ser essa, por as etiquetas, né, na pessoa que é jovem, é buro, velho e tal, não, não é isso, mas de qualquer maneira, quando você tem 10 anos de diferença, ou até mais, tem muita diferença em sua experiência de vida, você já é muito experiente, né, então, pra que que você quer namorar a pessoa 20 anos mais jovem, né, 10 anos mais jovem, é um pouco estranho, gente, né, é criança, é criança que tem 18 anos que só começa a viver e você já tem a sua experiência, né, você já é um pouco diferente e vai ser difícil isso, então, eu ligo o meu senso crítico, penso, né, o que que eu vou ter dele? o dinheiro dos pais dele? Não, eu não preciso isso, melhor ganhar, né, melhor se focar na sua vida e pensar como que eu vou ganhar isso, então, essa questão de procurar os modelos, as modelas, as mulheres, algumas perfeitas da internet, gente, focam na sua vida, pensam, o que que, desculpa, toquei o microfone sem querer, né, vai ser barulho, então, focam na sua vida, pensam, gente, hoje, o que que eu posso fazer pra melhorar a minha vida real? não aquela vida de ilusões da internet, né, desligar um pouco o celular, né, e pensar, nossa, o que que eu posso fazer pra me melhorar, pra melhorar a minha vida, né, pra ter mais paz, mais felicidade, aí, quando você foca na sua vida, né, nas coisas que você gosta, melhor uma ou outra coisa, você vai encontrar a sua pessoa, né, que seja bom pra você, a pessoa real que talvez estava no seu redor, né, perto de você, e não desse mundo, né, de internet, a outra coisa, né, dessa beleza, gente, a beleza, como eu falei no último vídeo, de relacionamento na Rússia, né, a beleza hoje em dia é muito artificial, é muito dinheiro colocado nisso, né, então, pensa, se a pessoa é super linda, na padrão de beleza, então, ela investe um monte de tempo, um monte de dinheiro na aparência, você quer isso pra sua vida, é isso que você quer, né, muito estranho isso, gente, você, então, ela, eu acho, né, se você, até se sair, se sair, vou falar mais no final do vídeo sobre questão de golpe, né, agora eu vou falar nesse tópico mais de beleza, o vídeo vai ficar grande, né, porque eu me emocionei com essas mensagens, porque, né, não é um que eu recebi, eu recebi várias, é homem de 30 anos, mãe ou mais, né, 40, não sei quanto, e pensa desse jeito, sem senso crítico nenhum, né, então, vamos continuar pensando nesse assunto, ser mulher perfeita, né, tudo é perfeita, maquiada, então, maquiagem é caro, a roupa bonita é cara, né, pra fazer tratamento de pele é muito caro, então, ela investe dinheiro e ela vai querer que o homem também investe nisso, né, o que eu vejo na vida real é assim, né, eu não vejo essas mulheres super lindas, né, super, super estilosos e tudo mais, que vão, ah, vou ficar pobre, não vou gastar mais com aparência e tudo mais, né, vamos morar num chalizinho, no meio de mata, incrível isso, né, e os homens são muito interessantes também, eles, muitos, né, que eu conheço, eles não querem que você gasta com cosméticos, eles não querem que você gasta com roupa, não querem que você vá pra academia, não querem que você use roupa curta, não querem isso, não querem aquilo, né, até não gostam quando você gasta só o próprio dinheiro com sua aparência, né, nem falo de audiomotologista e tal, mas todos querem mulher real, né, modela super linda e tudo mais. Então, gente, muito interessante isso, né, Então, vocês também vejam essa imagem da internet, né, vou contar mais um pouquinho sobre mim, que escreveu, eu te amo, você é linda, você é um não sei o que e tudo mais, né, tem que ver a história da vida da pessoa, né, também, até vamos pegar o meu exemplo, né, eu trabalho de casa, eu não tenho que levantar 5 horas de manhã, correr, carregar as coisas pesadas, ir de transporte público e tudo mais, ganho bastante, posso gastar comigo, com até a roupa, né, os cosméticos e tudo mais, cada uma, mas tem mulheres diferentes, né, que tem 2, 3 filhos que tem que sustentar, que tem que trabalhar pra caramba, que acorda cedo e, né, carrega as coisas pra casa e tudo mais, e tudo mais, né, e que vai ter a outra aparência, por quê? Porque dormiu um pouco, não comeu bem e tudo mais, então, toda essa aparência também é um investimento, né, grande, de ter a oportunidade de dormir muito, de ter a oportunidade de se cuidar, e não precisa olhar só pra isso, né, tem que olhar pra pessoa, então, realmente, tem que refletir sobre isso, gente, quem escreve essas coisas, pode me parar de seguir agora, né, eu não vou criar nesse canal, também recebo um monte de vídeo, um monte de coisas que, tipo, se você fizesse isso, você teria um milhão de escritores e tal, eu não vou fazer isso, eu não tô afim, né, eu podia colocar a roupa muito mais aberta e já ter muitos inscritos aqui, mas eu não quero desse jeito, eu quero falar a minha opinião, eu quero falar a verdade, como que às vezes dura, e vamos pro tópico de golpe, né, o que que acontece com golpe? Gente, lógico que é golpe, tem um monte de site de relacionamento que é golpe, que procura a cara carente, que acredita nas ilusões, que acredita na imagem, ah, outra coisa, né, muitas vezes essa beleza perfeita, eslava, ou não sei não, fora eslava das outras países e tudo mais, é Photoshop, gente, tem filtros, tem Photoshop, tem cosméticos, tem todas e um monte dessas coisas, às vezes a pessoa que você veja na internet, nem tem nada a ver com a pessoa real, você tirar todos esses filtros, todas essas maquiagens, né, tudo esse, enfete, nem vai ser essa maravilha que vocês estão vendo, tem que pensar nisso também, meu Deus, né, gente do céu, e vamos pro tópico de golpe, né, lógico que é golpe, lógico, né, você tem um site só com mulherão, primeira coisa, vá no Google, pesquise, né, sobre esse site, eu acredito que já vai ter uns, uns avaliações e uns mensagens das pessoas que já caíram nesse golpe, né, e, por exemplo, quando eu cheguei na Rússia, quando eu só comecei a, fiz meu currículum, comecei a pesquisar sobre, né, sobre os empregos e oportunidades que tem, a primeira coisa que me chamou, eu indiquei, sei inglês, espanhol, português, esses sites de golpes, exatamente, tipo, a primeira coisa que me chamou realmente foi, tipo, a ter esses, a, tipo, trabalhar nesses sites de golpe, né, de relacionamento, vão colocar a foto da outra mulher, que não seja eu, e pra eu ficar respondendo em inglês, ou em, não sei, espanhol, português, que fala, tentar tirar o dinheiro da pessoa, e golpe, já acho que todo mundo sabe, que quando começa essa mulherão super linda, falar que, ah, a gente pode encontrar, mas eu tô sem dinheiro agora, e você pode comprar a passar, mandar dinheiro pra mim, pra eu, ah, ah, comprar passagem, vir te visitar, é lógico que é golpe, que, tipo, puf, e seu dinheiro sai, você manda dinheiro, essa conversa nunca mais volta, e eu não aceitei este emprego, eu não quero estragar a minha karma, e participar nessas coisas, mas, se vocês não ligaram o senso crítico, né, tá difícil pra viver, né, tem que pensar, e, isso aqui, e, tipo, tem um monte de golpes na internet, que pega as pessoas nas fraquezas delas, né, nas ilusões, nas, carrencia, ou, outro tipo, é ganhar um monte de dinheiro em um minuto, como casino, ou apostas nos jogos, né, tem vários, vários golpes, alguém tá ficando super rico, e se eu quisesse, eu já ia ser rica, né, desse jeito, pra trabalhar nesses sites de golpes, né, ganhar muito mais, acredito, do que, do que pode ganhar, quando, chegou até 2 mil inscritos, aqui no YouTube, já comecei a receber os mails, mensagens, pra fazer propaganda dos golpes, né, dos sites de golpes, tipo, você coloca tanto dinheiro, vai sacar muito mais, e tudo mais, lógico que eu não vou participar nisso, né, pra dar propaganda dos golpes, e já tô vendo, né, se eu ia dar, vocês iam cair nisso, né, pelo jeito, né, pelas mensagens, então, gente, ah, ligam seu senso crítico, pensa muitas vezes, se vocês até agora, não estão afim de procurar a pessoa, uma namorada, perto de você, né, que eu acredito que tem muitas mulheres maravilhosas, perto de vocês, mas que se tem essa ideia, né, fetiche de procurar uma russa, não sei, ucraniana e tal, pelo menos usam os sites confiáveis, famosos, né, vejam, colocam no Google, vejam as avaliações, né, não caem em golpes, né, e pra quem que continua querendo, tendo esse sonho, eu desejo pra vocês encontrar um dia, uma modela eslava, né, perfeita, e é isso para hoje, um vídeo um pouquinho grosso, mas espero que vocês não fiquem bravos com isso, e muito obrigada por atenção, nós vemos nos próximos vídeos, tchau, tchau, até o próximo.